Tudo show de bola? Vamos falar aqui hoje sobre anemia ferropriva, que é a anemia causada ali por deficiência de ferro no organismo e a principal causa de anemia no mundo. E o que leva a essa deficiência de ferro, né? Pode ser por uma dieta pobre em ferro, por má absorção, por perdas sanguíneas ou ainda por aumento fisiológico da demanda de ferro no organismo. Cara, a anemia ferropriva pode cursar ali com fadiga, despnear os esforços, palpitações, perversão do apetite, irritabilidade e cefaleia. Não, pera, voltei um pouquinho. Tu disse perversão do apetite? Hein? É o que, mano? Perversão do apetite, cara, é a vontade de comer terra, reboco de parede, tijolo, gelo e arroz cru. Mas que loucura é essa? Terra? Oh, delícia, meu irmão! Meu amigo! No exame físico, o paciente pode apresentar mucosas hipocoradas, queilite angular, aumento das estrias longitudinais nas unhas e coeloníquia. O hemograma vai mostrar ali uma anemia microcítica hipocrômica com diminuição dos reticulócitos e aumento do RDW. Já no perfil de ferro, o ferro sérico, a ferritina sérica e a saturação de transferrina, vão estar diminuídos, enquanto que a capacidade total de ligação do ferro vai estar aumentada. E o tratamento, meu amigo, é reposição de ferro, geralmente feita via oral, com sulfato ferroso ou gluconato ferroso. Além disso, deve-se tratar a doença de base. Obrigada.